Olá pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta super interessante da Karen Dias. A Karen disse, tem uma arquitária de 7 meses muito medrosa. Ela se esconde quando tem visita em casa e parece se traumatizar. Faz xixi quando dorme e sempre encontro ela toda molhada durante a noite. Procuro estar sempre com ela, durmo com ela, deixo ela no sofá. Minha família sempre dá muito carinho a ela, mas quando ela vê alguém que não tem convivência diária, ela retrai. Não sei o que fazer. Karen, querida, obrigado por mandar sua pergunta. Eu acho que esse é um excelente exemplo para a gente ilustrar questões de cães inseguros e como a gente pode, sem querer, potencializar tudo o que a gente não quer. O que está acontecendo com você aí? Você tem uma cachorra insegura e você está nutrindo tudo o que você não quer. Eu sei que, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, né, quando a gente fala de cães inseguros. Quando você tem um cachorro inseguro, bem medroso, o cachorro retrai, faz aquela expressão de medo, a gente naturalmente gravita para o cachorro, traz ele para perto da gente, a gente acomoda essa emoção o tempo inteiro e a gente esquece que a gente está acomodando a maior fraqueza do animal. Quando a gente alimenta o mais frágil daquele animal, ele tende a se tornar mais frágil ainda. Então, alimentar, nutrir, recompensar é um investimento. Você investe, você coloca cada dia um pouquinho, uma moedinha a mais naquele banco. Eventualmente, você vai ter um saldo enorme daquilo ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente nutre e com o que a gente corrige, na verdade. Então, a pergunta é, corrigir medo, né? Não é necessariamente a palavra corrigir medo, mas o que você precisa trabalhar com esse cachorro é fazer esse cachorro criar um pouco mais de confiança. Então, talvez todos da sua família aí estejam meio que nadando contra a maré. Dormir com ela não é legal, ter ela no sofá não é legal, estar com ela sempre perto de vocês e acomodando ela também não é legal. O que é que você precisa fazer? A cachorra precisa estar no ambiente com vocês, mas no espaço dela. Você precisa começar a trabalhar a questão de controle de impulso, tolerância, né? Começar a expor ao cachorro o famoso estresse da vida normal. Quais são os estresses da vida normal? Quando a gente dorme, cada um vai pra sua cama. Então, você falou que ela dorme e você encontra ela toda molhada durante a noite. Mas você falou que também dorme com ela. Então, exatamente aonde ela faz xixi? Na cama dela? A cama dela fica em cima da sua cama? Como que essa coisa toda funciona? Então, eu acho que você acabou colocando ela dentro de uma bolha, de um arredoma tão firme que a coisa ficou um pouco mais drástica, na verdade, do que deveria estar, né? É normal cães terem uma fase de insegurança, principalmente na fase de filhote. Então, não sei se você teve ela desde pequenininha ou se você já pegou ela adulta. Mas mesmo que você tenha pego ela um pouquinho mais adulta, né? A verdade é, assim que a gente traz o cão pra vida da gente, é importante que a gente comece a expor o cachorro à vida real, ao mundo real, às regras da casa e mostrar até aonde ele pode ir. É muito mais proveitoso, na verdade, você orientar o seu cachorro ao longo desse caminho de exposição de estresse pra que você, eventualmente, colhe os frutos e tenha um cachorro mais confiante do que você se deixar levar pela sua emoção e querer ficar acomodando a emoção do cachorro o tempo todo, que é uma emoção negativa, na verdade, né? Então, às vezes, a gente entra direto nessa fase da emoção e a gente esquece que o caminho certo é primeiro, o que você tem em casa é um animal da espécie canina, que tem algumas características individuais. Então, se a gente se prender e lembrar que o pilar, o fundamento é que você tá lidando com o animal, você tem que lembrar o que faz esse animal se mover. É importante... você pode fazer uma infinidade de coisas, né? Mas, na verdade, o que você tem que desenhar de verdade, de novo aí, é a forma que você vê esse cachorro. Então, eu poderia entrar aqui em uma série de esferas aonde você poderia praticar, uma série de tipos de treino, mas nada disso vai ter efeito se você não mudar esse pilar principal, que é como você vê esse cachorro. Então, eu começaria a trabalhar espaços diferentes, usar mais a guia, colocar o cachorro no espaço dele, mesmo que no início ele tenha um certo medo e um certo receio. O que que acontece? A questão das suas visitas, em particular, é só um pedacinho desse problema, né? Estar com visita significa estar na presença de pessoas estranhas. Estar na presença de pessoas estranhas tem que ser uma coisa normal. Se tem bastante gente que transita na sua casa, o que você tem que fazer é instruir as pessoas estranhas a não engajar com o seu cachorro. Muito provavelmente você tá sendo super protecionista na questão de acomodar a emoção dela, mas, ao mesmo tempo, você também não tá advogando por ela. Então, você vê que existe um desequilíbrio aí. Não sei se você permite que as visitas vão em cima dela, ou talvez você permitiu isso durante o tempo e agora ela retrai mais. O que é que você faz pro cachorro não retrair? Você tem a guia e mantém o cachorro no mesmo lugar. Então, são coisas simples, na verdade, mas eu nem vou entrar tanto na esfera de exercício técnico com você, porque eu acho que o que você precisa de verdade é enxergar esse quadro com olhos diferentes. Veja o que você tá nutrindo de errado. Mude. Tire esses privilégios. Você não pode dar privilégios pra um cachorro frágil. Você tem que advogar pelo cachorro frágil. É diferente. Advogar e orientar ao mesmo tempo. Você caminha com esse cachorro, ele faz exercício, ou ele só vive dentro de casa, dentro dessa bolha de proteção. Então, me fale um pouco mais sobre o seu caso, porque eu acho que antes da gente tentar fazer qualquer tipo de treino específico, é importante você mudar a forma como você vê esse cachorro, tá? Então, cães medrosos, eles têm duas características primordiais no início. Ou eles tentam se esconder e se acomodar dentro de você, ou eles fogem da situação. O que você tem que encontrar? O meio termo. Por isso que a gente usa bastante a guia ao longo dos treinos. E principalmente nessa fase de condicionamento. Quando eu falo de treino, não é necessariamente um exercício específico em si. Mas é uma prática diária. Então, guia no pescoço, coloca o cachorro numa almofadinha, na caminha dele na sala. Ele tem que ficar no espacinho dele, você no seu espaço. Comece a introduzir elementos de distração. Transit pela casa. Tenha pessoas transitando pela casa. Traga um estranho pra dentro de casa. Passe uma vassoura na sala. Passe um pano na sala. Entra e saia com a sacola. Comece com coisas pequenas. E case a comida do dia. Você provavelmente vai ter alguns dias mais difíceis, mas depois você vai começar a avançar. Mas enfim. Como eu falei, eu acho que a raiz dessa pergunta aqui é o lado emocional. Então, como você... Cara, eu acho que tem várias pessoas que acabam indo por esse mesmo caminho, né? A gente vê um momento de fraqueza e a gente acomoda. E aí, lá na frente, você acaba colhendo os resultados que, no seu caso, não são legais. Você acabou potencializando um pouco mais do que deveria até o medo e a insegurança dessa cachorrinha. Então, pra finalizar, gente, resumo. Prestem bastante atenção no que vocês estão nutrindo. Afeto em excesso pode e com certeza compromete a longo prazo o comportamento de cães inseguros, tá bom? E de cães de forma geral. Então, tudo na sua medida certa tem o seu lugar. Tá bom, Karen? Se quiser me passar um pouquinho mais sobre o seu caso, fique à vontade. Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês, né? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.